E em Petrópolis, o número de furtos de veículos aumentou mais de 60% neste primeiro semestre. Ontem mesmo, um morador da cidade por pouco não ficou sem o carro. Acompanhe na reportagem. Esta semana, Vinícius levou um susto. Eu estacionei aqui para trabalhar, por volta de 8h40, e quando eu cheguei na minha mesa, depois de uns 5 minutos, um amigo me ligou, perguntando se eu tinha emprestado o carro para alguém, porque ele viu saindo com o meu carro, ele viu estacionando o carro, depois viu o meu carro fora da vaga. Tiraram ele daqui. Rapidamente, ele comunicou à polícia militar que formou um cerco na cidade. Eu fiz o contato, a chamada no meu telefone foi 8h48, e por volta de 9h10, eles já tinham interceptado ele ali na BR, sentido de fora, o Taipava ali. De acordo com a PM, a comunicação rápida aumenta a chance de recuperar o veículo. De imediato, após a comunicação, a sala de operação mobiliza aquela viatura daquele setor do logradouro da comunicação, e providencia-se um cerco, não somente naquele local, como nos arredores, para que a gente possa efetivamente estar fazendo a apreensão do veículo. De janeiro a junho deste ano, o número de furtos de veículos em Petrópolis aumentou mais de 60%, em comparação ao mesmo período do ano passado. A maioria das ocorrências acontece no centro de Petrópolis, e os criminosos preferem ruas pouco movimentadas, como, por exemplo, a Avenida Piabanha, onde o motorista costuma estacionar para não ter que pagar o rotativo. Mas o barato pode acabar saindo caro. A maioria tem sido no centro da cidade de Roberto Silveira, Piabanha e adjacências. E é importante que o registro seja feito, mesmo que o carro tenha sido recuperado do furto, que a gente vai fazendo esse estudo, vai analisando câmeras e vai vendo e vai prendendo esses criminosos, agindo esse tipo de crime. É realmente um absurdo. A gente chegou a mostrar um tempo atrás os valores cobrados lá em Petrópolis no estacionamento rotativo. Ninguém está satisfeito, uma cobrança realmente um pouco abusiva, cara. E aí o motorista fica sem opção. Ou ele para numa área de estacionamento rotativo, tendo que pagar essa taxa, ou ele vai para um local mais ermo e corre o risco de ficar sem o seu veículo. Isso é um absurdo.